Será que vale a pena ter esse fone de ouvido aqui da Philips TH1205BK? É isso que você vê no vídeo de hoje, além também de teste de microfone, teste de delay e opiniões de outros fones similares. Lembrando que qualquer fone de ouvido que eu citar por aqui, o link vai estar na descrição do vídeo ou no comentário fixo. Um box dele é de uma caixa bem simples, vai vir com cabo micro USB, vai vir com o próprio fone de ouvido e também com manual e garantia. Ele é um fone supra auricular, ou seja, aquele que vai ficar sobre a tua orelha. Quando você encaixa ele no seu cabeçote, tu percebe que não é um fone o mais confortável possível. Ele também não vai ter o acolchamento superior aqui. Ele é um pouco mais rígido que os outros fones nessa faixa de preço, tá? Se eu balançar aqui, ó, vai perceber que não vai fazer tanto barulho como outros fones fazem. E ele também não é dobrável, tá? Ele só vai ter essa articulação aqui pra trás pra facilitar na hora de encaixar na sua cabeça. Você não consegue dobrar aqui. O regime plástico dele parece ser bem durável, tá? Mas me dá um pouquinho de medo de fazer essas coisas de qualquer forma. Não sei se dá aí pra você. Além disso, essas espumas aqui são de material até que é um pouco profundo, não é tão leve, né? Mas é diferente do que a gente tá acostumado com o fone, com o tal 202BK da Philips, que é esse aqui, né? Não são tão profundas também. E como eu disse, não é o fone mais confortável do mundo. Mas é um fone de 100 reais que encaixa na sua cabeça. A gente vai ter os botões padrões aqui na concha da direita de ligar e desligar, né? Emparelhar também. Passar música, avançar música. Botão de multiuso, retrocedor música e diminuir volume. Só que tem uma coisa que me irritou um pouquinho aqui nesse fone de ouvido em específico, neste modelo. É que parece que os botões são muito frágeis, sabe? É como se o relevo que ele tivesse aqui no material não fosse tão interessante. Parece que se eu forçar aqui algum dia pode travar e nunca mais voltar. Pelo menos é esse sentimento que eu tenho. E quando você vai tentar fazer algum comando aqui, óbvio que você tem que acostumar com isso também, né? Mas os botões são tão pequenos que o seu dedão já pega dois botões juntos de uma vez só. Isso pode ser sim uma desvantagem também. E uma dica bem legal pra quem tá tentando emparelhar esse fone de ouvido, é que, por exemplo, se você segurar o botão de ligar e desligar por 4 segundos, né? Vai ligar o fone de ouvido. Se você quer emparelhar o teu fone de ouvido com o seu celular, você vai ter que continuar segurando até o LED indicativo aqui começar a piscar azul. Pisca azul, depois apaga. Pisca azul, depois apaga. Que foi o mesmo procedimento que eu fiz com o outro fone da Philips pra poder emparelhar, tá? Então, por mais que tenha ligado, continua segurando até começar a piscar aqui o LED indicativo. Henrique, este fone de ouvido é para academia? Olha só. Ele é um fone de ouvido que você coloca no seu cabeçote? Não vai ser a coisa mais confortável do mundo. Só que se você colocar de um jeito... Nossa, o pessoal se chora. Tá vendo? Ele vai ficar na sua cabeça. A única desvantagem desses fones de ouvido é que, um, eles não vão ter resistência contra água nem contra suor. Então, esse material que você tá vendo aqui de revestimento das conchas, por mais que você consiga tirar e colocar outra, né? Este material, ele vai se degradar com o tempo até se encontrar num estado como esse JBL 450BT, que já caiu uma bola de basquete e já tem uns 6 anos de uso. E eu deixo aqui só de decoração. Mas aqui é uma ótima representação, tá? De como fica sem o material. Esse JBL era igualzinho a esse revestimento desse outro JBL aqui, ó. Esse aqui é o 510BT. Tá vendo? É assim que fica. Qual a desvantagem disso? Vai te incomodar um pouquinho, vai aquecer mais e vai sujar tudo que você colocar a mão, você vai sujar. Mas como eu te disse, 6 anos de uso, eu nem sei se o seu fone de ouvido vai durar isso tudo com você. E pra R$100, em comparação com outros fones de ouvido que você tem que pagar mais caro pra ter esse tipo de proteção, dependendo, vale a pena, né? É realmente gostar. Eu sempre gostei muito de headphones, deste estilo aqui como JBL 510BT. Então, eu utilizaria sim pra academia. E falando sobre o preço, o jeito de você conseguir pagar barato neste fone de ouvido aqui, ou qualquer outro fone de ouvido que você vai escolher, é aproveitando o cashback e também cupons de desconto. Através do Cuponomia, você consegue ter cupons de desconto em grandes varejos, como, por exemplo, a Amazon, a Shopee, Casas Bahia, AliExpress, Magalu, Kabum e mais um monte. E além do desconto, você também ganha cashback em todas as compras que você faz. Só que pra isso, você precisa se cadastrar na plataforma e o link vai estar na descrição do vídeo. E se você se cadastrar por lá, automaticamente você já ganha R$5 de cashback. Quando o seu saldo chega a R$20, você já consegue transferir esse dinheiro pra sua conta bancária sem nenhum custo adicional. Recomendo fortemente que você utilize a extensão do Cuponomia no computador para ser lembrado de ativar o cashback e testar os cupons. E se você estiver no celular, é só baixar o aplicativo e ativar por lá também. Lembrando, link na descrição do vídeo ou no comentário fixo. O isolamento acústico. Eu acho legal que as pessoas perguntam sobre o isolamento acústico desses fones de ouvido supra-auricular, né? Vocês não estão vendo aqui, mas estou com três aqui no momento. JBL-510BT, Philips Tal 202BK e Philips TH-1205BK, que é o nosso carinha aqui. O que eu acho? O isolamento acústico que eles vão ter vai ser o passivo, né? Não vai ter nenhum filtro de ruído e que é ativo. Quando você simplesmente só coloca o fone, você não vai sentir muita diferença, tá? De escutar algum ruído externo, como por exemplo, se aqui tocasse música. Você compensa isso com volume. Então, você está numa baladinha... Não, óbvio que você não é trabalado com fone, né? Por algum motivo você não quer escutar ninguém, né? Sei lá, você aumenta no som suficiente e fica show de bola. E o que eu tenho para dizer é isso, é que ele é sim um fone alto o suficiente para poder proporcionar isso para você, tá? A própria caixa de propaganda dele é sim uma caixa que foca nos graves. Só que ele vai ter os graves presentes, sim, mas falta um pouco de profundidade. Foi isso que eu senti quando eu fiz o teste com esse fone de ouvido. Como assim profundidade? Não vai ter a mesma profundidade que o JBL510BT tem, tá bom? Só que em contrapartida, os médios agudos dele são bem presentes. Isso é muito legal. Ele vai ter um drive de 32mm, a faixa de frequência dele vai ser de 20 a 20kHz, e pedaços de 32 ohms e uma sensibilidade de 110 dB. Uma coisa que eu acabei esquecendo de comentar aqui, por exemplo, a construção desse fone de ouvido é um pouco mais rígida do que outros que eu já peguei, né? Além de você não conseguir dobrar, aqui na frente ele tem o mesmo defeito do Philipsetal 202BK, que é o cabo aparente entre uma parte do fone com a outra parte do fone. Só que além disso, ainda tem um chanfro aqui, ó, mostrando muito mais isso. Esteticamente é um assunto feio. E eu não gosto de nada exposto, porque se por algum motivo você conseguir danificar esse cabo aqui, acidentalmente, você já perde o fone, né? Perde muito a qualidade do fone. Então eu não acho legal isso. Nunca vou achar legal. É um defeito que eu já vi nos dois fones da Philips até agora. Ah, recado muito importante também, como eu falei, eu pretendo fazer um vídeo de comparação do Philipsetal 202BK, que eu já fiz vídeo aqui no canal com esse Philips TH205BK. Detalhe, detalhe, aparência, som, microfone, pra você ter noção realmente qual que vale mais a pena, né? Afinal, os dois estão quase praticamente no mesmo preço. Só que uma coisa bem legal deste fone de ouvido aqui, do TH205BK, é o Bluetooth. O Bluetooth dele é de 5.1, que é um dos Bluetooth mais recentes, né? É da quinta geração e versão 5.1. Geralmente, quais são as vantagens de ter um modelo de Bluetooth mais novo? Você consegue ter mais velocidade na conexão Bluetooth do seu celular com o seu fone de ouvido, o que melhora muito a estabilidade e qualidade da conexão. Além também de reduzir o consumo de energia. E se fosse o Bluetooth 5.2, ainda iria diminuir a latência, tá? Isso são tendências de tecnologia de Bluetooth mais novas. E aí, comprar um fone de ouvido com o Bluetooth 4.1 vai atrapalhar? Não, não vai, cara. O alcance vai ser o mesmo. Vamos dizer assim que a satisfação vai melhorar um pouco. Ele vai ter somente 15 horas de duração de bateria, que ainda bate com o seu irmãozinho também, que é 15 horas de duração, tá? E promete carregar de 0 a 100% em torno de 2 horas, 2 horas e meia. 15 horas. O que eu acho sobre isso? Eu acho que 15 horas é o suficiente. Dependendo de quanto tempo você utiliza por dia, vai durar, sei lá, pelo menos por uma semana. Só que você tem que criar o hábito de não tô utilizando o fone, tô fazendo nada, deixa ele carregando. Pra você sempre pegar e conseguir utilizar o fone sempre, né? É mais uma questão de hábito que você tem que criar. Ao invés de pegar fones com 40 horas de duração de bateria ou com 80 horas de duração de bateria, que você vai esquecer que sequer precisa carregar, né? Vamos testar o microfone rapidinho. Você liga e ele fala assim, Power On. Esse é o teste do microfone do Philips TH205BK pra você ter noção se realmente vale a pena e dá pra ser utilizado com reuniões ou até mesmo pra conseguir quebrar o galho de utilizá-lo dia a dia. E também um teste de intervalo de têmpetre que acontece na tela do celular e passa para o seu fone de ouvido. Conclusão. Eu acho que é um fone legal afinal você está pagando um preço de R$100 de um fone de ouvido Bluetooth o que é muito bom é raro você conseguir encontrar. Realmente as soluções que eu gostei bastante de custo-benefício foi esses dois aqui tanto o tal 202BK da Philips quanto o TH205BK eu particularmente não vou falar qual que eu prefiro isso vai ser só no próximo vídeo. Mas a qualidade sonora desse cara aqui também é legal, tá? Talvez não atenda a todos os gostos mas ele assim é muito bom pra um fone de R$100 sendo bem sincero. Eu só não gostei muito da construção rígida eu não gostei muito dos chanfres dessa construção rígida infelizmente, tá? Mas não perde o próximo vídeo que eu vou fazer a comparação dos dois aqui eu acho que vai ficar bem legal. Então se você é inscrito no canal te vejo no próximo vídeo valeu e até a próxima.